É montar uma personagem Essa pele tá ótima Você vai ter que adivinhar o nome dessa personagem Olha, eu te que vi um anúncio Vou pegar esse cabelo Corte, filtei Peguei esse cabelo Você já adivinou quem é personagem? Acho que sim, né? Acho que você sabe mesmo, né? Eu não vou falar quem é Acho que eu sou de quarta Vocês sabem, né? Ai, eu vou para a festa Ai, ai, ai Ai, mas um dia Cortei Mas vocês sabem quem é, né? E vocês adivinharam? É a Vandinha Adão Isso mesmo é a Vandinha Eu esperava que vocês não iam reconhecê-la Mas Vocês reconheceram? Agora passou, né? Corta Voltei Pera, corta Não é sapato, não Voltei Olha só Eu sou a Vandinha Depois a gente tem que conversar sobre o trabalho, né? Conversar o que? Você quer se despedir? Não, é que fez bem E se a gente não vai fazer o jogo De uma causa De uma reativada na minha carreira artista Pois então, veja se você não falta Deus artista Hoje é o dia de seu pagamento Tira a causa de brinco Picaia Olha a causa de brinco Ela já Ai, gente Ficamos de olho O que é isso? Picaia O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música 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 É por causa que quando eu faço vídeo, se eu dou bandinha, like, like, bandinha, e ative o sininho, não se esqueça de comentar. Seu comentário é muito importante pra mim, deixe que seja adequado, sem briga, sem pelafrões, sem pelafrões, sem discussões, sem confusão. Então pessoal, foi isso, tchau.